Eu fico o tempo todo pensando no céu, como será esse lugar divino, e a face do Senhor, como será? Deve ser muito lindo, é como um sonho. Jesus, imagino-me no céu, vendo a face do Senhor, deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar, sim. Eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-Lo assim como Ele é. Ah, eu quero ver, vou voar, vou atravessar este véu, e vou andar com Jesus lá no céu. Ah, eu quero ir, a qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei, voar contigo eu sei, sim. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-Lo assim como Ele é. Ah, eu quero ver, vou voar, vou atravessar este véu, e vou andar com Jesus lá no céu. Eu sei do sonho, eu vou acordar, e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-Lo assim como Ele é. Ah, eu quero ver, vou voar, vou atravessar este véu, e vou andar com Jesus lá no céu. Ah, 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 eu quero ir. Ah, 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 eu quero ir Eu sei, é como um sonho Eu sei, é como um sonho